Olá, Fernanda! A dica de roupa são as peças brancas que, além de ser uma cor atemporal, ela é ideal para quem precisa dessa cor para o dia a dia no trabalho. Aqui nós temos uma opção de um parca e uma regata branca, onde você pode usar com jeans, com uma alfaiataria, e que aí você está sempre elegante e bem vestida. Então fica aqui a nossa proposta. Se você precisa para o seu dia a dia, ou mesmo no seu trabalho, os médicos, os enfermeiros, os profissionais liberais que precisam da cor branca, aqui está a nossa dica para a moda gestante de hoje. A dica de roupa são as peças brancas.